Estou concentrado! Fala meus caras aí! Termino com a cidade de Ibirubá A final do Gaúcho de Motocross A última prova do ano Então, acompanhe nós Bora! Não sabe cantar, o rapaz não cresce Não, ele cancha E o que que eu faço agora? Os coleguinhas? Os coleguinhas! Os coleguinhas! Dá oi Juliano! Dá oi Juliano! Qual é a sensação de trabalhar com o Cássio? É, vai aí Não vou deixar você ficar quieto A gente anda forte com uma tomada de vídeo Dá o valor de vídeo É, quando eu tava de fundo tava bom Pois é, é o único funcionário que dorme no serviço Pááááááááá Ganha o valor de vídeo Vai, eu vou querer o emprego desse Não dorme, meu filhão Mais trabalha né Dá um Juliano, olha o céu Vai pro céu É, é eu? É raro ver aí É raro ver aí Acho que ele é melhor Eu sou o melhor patrão E tem São doce? É doce É É É É É É É É Bom dia Bom dia, bom dia os caras aí Estamos se arrumando pro primeiro terreno Não ficar cabendo na cárcere Tudo sob controle Será que estou mais gordifico? Olha os caras aí Olha os caras aí Tem esse carro aí na barriga É É Tem que colher esses aí Não, não Aqui é Se fosse essa melancia do Goiás Aqui é Naturalidade né Ah, é Qual que é isso mais? Vê 5? Ah, dá pra ver Hã? Dá pra ver? É Dá Capa de água Vê 5 Quatro Tá com a barriga pra mim Quatro Quatro quilos Quatro quilos Não é Vocês querem que eu saiba até uns quilos que ele emagreceu É É Tanto, Juliano Quatro quilos Quatro quilos É, né Quatro quilos Quatro quilos O bagulho assim não dá Ô Júlio Tem que eu anotar as coisas Você não tá anotando Tá Ô Júlio Tudo que eu falar tem que eu anotar Tem que dar mais aí Tá com a batalha aí Você tá louco Hehehe O MX3 tem que ser meio pesadinho Aquela revisada Pro primeiro treino Pro primeiro treino Moto novinha Tirada do plástico Olha aqui ó gente Olha ali Deixou pra abrir a moto aqui na corrida Vai né Não é aquela boca lá Ai 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 A correia deu um problema técnico mais Estamos arrumando Deve estar bom Tão cansado É Tõe É O Agora é hora dos treinos cronometrados Pra depois ter as provas E o Cássio já foi Vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês Fizemos o treino na 1 Deu um treino bom Deu um treino livre Meu piloto aqui Melhorou o tempo dele Baixou o segundo E fizemos o melhor tempo Da bateria da MX1 Então acho que a prova vai ser À 9 horas da noite Aqui a prova é só no sábado A pista é terminada Então bota Depois de um sono bem bom né Dormiu um soninho Vai começar as provas agora É noturno Mostrar um pouquinho pra eles né Bem legal aqui Uma prova minha vai ser às 21 horas E a outra vai ser 10 e 10 10 e 10 Então é isso aí Bora com mais Bora Ó gente a pista lá é iluminada Agora a gente vai lá Mostrar pra vocês Youtuber Youtuber Tá meio perdido Youtuber Ó gente lá é a pista Toda iluminada Ó Ó Ó Ó Ué gel Bora pessoal Agora ele vai pra segunda prova Primeira prova Eu fiz uma transmissão No Instagram Então eu não consegui filmar pra vocês E agora a segunda prova Eu vou filmar aqui Pra pôr no canal Pra vocês Um dos últimos Confere-se na moto Um dos últimos 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 Bora Um dos últimos